Música Gente, ó, tô aqui com o meu crochê, né, iniciado. Minha agulha tá aqui, meus cones estão aqui e bora que bora crochetar. E começou um pé d'água agora, vou mostrar pra vocês, tá? Mas tá um chuvão, gente. Pensa, tá chovendo até pedra, vou filmar lá pra vocês. Música Gente, olha isso daqui. Pancadão de chuva, tá chovendo pedra. Não sei se vocês vão conseguir ver. Olha, olha aqui. Ó, tá vendo aqui? Aqui, aqui na frente, tô vendo pedra. Muito forte. Misericórdia. Senhor. Gente, olha isso daqui. Mudou muito rápido o tempo, tava sol. De repente, veio já aquela nuvem escura. Tá chovendo altemporal, tá chovendo pedra aqui. Eu não sei se vocês conseguiram ver. Eu vou tentar, é... Dar o zoom pra vocês conseguirem visualizar direitinho. Ó, gente. Eu vou ver se eu consigo dar um zoom aqui. Olha isso. Misericórdia, não dá pra enxergar nada. Nada, nada, nada. Olha a fé. Ah, agora deu pra ver. Gente, bora tomar um cafezinho? Fresquinho, porque combina com crochê, né? Então é crochê, chuva e café. Ó. Pensa. A fumacinha. Hum, bom também. E aí, você gosta de um cafezinho? Eu amo. Então a gente crochê, toma café e aprecia a chuva. E taca le pau. Ó, resolvi fazer, né? Pra tomar com um cafezinho. É... Essa receita aqui de broa de fubá, tá? Então é um vlog aí que eu tô fazendo pra vocês. Desse dia que teve crochê, chuva temporal, cafezinho fresquinho. E agora, essa receita aqui que é uma delícia. Eu já fiz. Ela fica muito, muito boa mesmo. Então é um vlog, tá? Da receita aqui que eu tô fazendo. Tô mexendo. Já coloquei todos os ingredientes que são necessários para essa receita. Aí a gente mexe um pouco aqui na tigela. Até ela dar uma consistência. Depois, eu vou levar lá pra pia e vou sovar um pouquinho lá na pia. É muito bom. Então, gente, aí ó, eu mexi um pouco com a espátula, né? Agora eu dou uma amassadinha aqui nela com as mãos. E aí depois eu coloco ela lá na pia pra ficar mais fácil pra sovar ela. Então a consistência dela, ó, tem que ser até a hora que ela começar a desgrudar da mão. Então tem que sovar até ela começar a desgrudar da mão. Eu vou colocar lá na pia, tá? E já mostro pra vocês. Agora eu vou colocar aqui, ó, já coloquei a farinha aqui na pia, né? Pra mim começar a sovar a massa. Ó, ela não tá nem grudando mais ali na bacia. Então vamos começar. Se caso precisar, eu ainda vou pôr mais um pouquinho de farinha. Mas não é certeza não. Às vezes dá certo com essa quantidade. e vamos que vamos. Literalmente, bom na massa. Gente, quando eu era criança eu amava fazer isso daqui. Sovar, sabe? Minha avó fazia as coisas em casa, pão, aqueles pão caseiro. E eu sempre queria ajudar. Agora eu não gosto muito de de ficar sovando ou não. Não sei porquê. Quando eu era criança eu amava. Agora. Ai, meu Deus do céu. Tudo muda. Ó, tá vendo? Não tá nem grudando mais na mão. Mas eu ainda vou sovar mais um pouquinho. Vou continuar aqui. Já eu volto, tá? Gente, eu já fiz aqui, já sovei. Dividi a massa em duas partes, né? Agora eu vou cortar mais ou menos assim, ó. O tamanho. E vou enrolar. Aperto. Coloco na forma. A forma eu untei com óleo, tá? E vou fazer ainda assim. Vou colocando na forma. Depois que tiver tudo certinho, eu mostro pra vocês aqui na forma. É, eu coloquei algumas aqui nessas formas. Vou levar pro forno, tá? Porque não vai caber mais forma lá dentro. Então eu vou ter que assar mais vezes. Porque ainda tem bastante massa ainda pra mim tá colocando aqui na forma. Aqui, ó. Goiabada. Hum, mió de bão. O que que fazemos? A gente coloca um pedacinho em cada broa. Bem no meinho aqui, ó. No centro dela. Fica muito bom, gente. Fica maravilhoso de bom. Muito, muito bom mesmo. Pra quem gosta de broa de fubá, né? É excelente. E pra quem gosta de goiabada também. Tem gente que não gosta de broa de fubá. Tem gente que não gosta de goiabada. Tem gente que gosta da broa, mas não gosta da goiabada. E tem gente que gosta da goiabada e não gosta da broa. Aqui a gente gosta da goiabada e da broa. É muito bom. Muito bom. Muito gostoso, gente. É uma delícia. Pra um cafezinho da manhã, um café da tarde, à noite. Sabe, à noitinha, depois que você janta, passa umas duas, três horinhas. Você quer caçar qualquer coisa pra comer? Pega a broa e manda pro peito. É bem gostoso, gente. É uma delícia. Então, vou continuar aqui, tá? Vou dar continuidade. E a hora que eu voltar, já vai estar prontinha, assadinha. E vocês vão ver que coisa mais gostosa. Quer dizer, que coisa mais linda, né? Porque o sabor vocês não vão conseguir experimentar. Peguei meu cafezinho. Mais uma vez, né? Mais um pouquinho de café. Porque a gente ama. Hum, é bom demais. Tá aqui a broa que eu fiz de fubá. Eu vou mostrar pra vocês agora como ficou por dentro, ó. Olha isso. Que delícia. Maravilhosa. Ela não fica tão seca, sabe? Esfarelando. Ela fica bem mais úmida, a massa dela. E ela tá bem assadinha. Ó, não queimou. Tá no ponto. Maravilhosa. Então, esse vlog é um vlog diferenciado porque é um vlog de crochê, café, chuva e pá, pra completar a broa de fubá. Deixa o seu like, tá? Não esqueça de deixar o seu like aí. Deixa um comentário aqui abaixo do vídeo que eu vou estar indo lá ler e responder pra você. E do ladinho do seu comentário coloca o emoji de uma xicrinha de café e um bolinho ou uma broa. Tem uma rosquinha aí também. Mas coloca lá o emoji. Se você colocar o da xicrinha de café eu já vou saber que você chegou até o finalzinho do vídeo. Compartilhe, se inscreva no canal e deixe o seu like. Beijo grande e tô indo lá ler os seus comentários, tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo ou a próxima live. Beijo grande. Tchau.